E aí, vamos fazer um patê de alho? Só assistir o vídeo! Para o nosso patê de alho nós vamos utilizar três dentes grandes de alho, uma colher de sobremesa de sal, uma xícara de leite, óleo até dar um ponto e um liquidificador. Então vamos acrescentar no nosso liquidificador uma xícara de leite, a colher de sobremesa de sal e os três dentes de alho. Agora a gente vai bater tudo para depois nós acrescentarmos o óleo. Batemos tudo, a consistência é líquida, não é normal? Agora a gente vai acrescentar o óleo aos poucos no legal liquidificador. Música 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 Nosso patê está no ponto certinho, vou mostrar aqui como que ficou. Tá vendo? Ele parece um requeijão. Só acrescentando óleo. Tá mostrando, né? Música E para vocês terem uma noção da quantidade de óleo que vai variar muito na hora que você estiver batendo, tá? Ó, nossa vasilha de óleo, onde que está o óleo. Quando a gente começou a fazer a receita, estava dois dedos abaixo do rótulo. Então acredito eu que foi praticamente meia vasilha de óleo, uns 450 ml, mas você não vai pesar esse óleo, nem vai colocar numa canequinha e virar, não. Você vai colocando até ele grossar e ele vai bater e quando ele tiver com dificuldade, você vai mexendo o liquidificador desse jeito para ele poder incorporar, senão para de bater, tá? Mas é a gosto também, né amor? Isso, você pode deixar também um pouquinho mais molho se você quiser. Tá pronto agora o nosso patê. Nosso patê de óleo ficou pronto, prontinho agora para ser comido. Pode ser com salgado, com pastel, com lanche. Até na pizza vai ficar bom, pessoal. Com arroz e feijão fica bom. Vale a pena fazer, muito rápido, muito prático, apenas alho, óleo, leite e sal. Pessoal, curte o nosso vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações.